7 e meia A bebeliza acaba de acordar Cadê meu sorriso, amor? Bom dia, Pinsen Bom dia, meu anjo Bom dia Bom dia, cão Bom dia Olha como eu tô linda Cumprida e amada da minha mãe Olha, são 7 e 39 A Elisa mamou Agora a gente vai tirar o pijama, trocar a fralda Ela tá pegando o iPad Que esse iPad eu tava usando como babá eletrônica Eu tenho um aplicativo E aí eu vejo pelo meu celular O iPad filma e eu vejo pelo meu celular Então, vou trocar a fralda Olha só Tipo, tá bem ali, né? Aí eu coloquei esse futon aqui no chão do meu quarto Porque tá impossível deixar ela na cama Tá impossível deixar ela em qualquer lugar Porque ela tá bem ativa Então eu vou arrumar a cama Quer dizer, primeiro eu vou trocar ela Deito ela aqui no chão Essa aqui é a cesta de troca Que fica aqui no meu quarto E eu coloco ela aqui, ó Tem um futon, tá vendo? Em cima de um tapete E daí eu vou colocá-la aqui Vou trocar a fralda Tô de olho nela, tá? Se preocupa não Fica apreensivo não Porque eu tô aqui, ó Tipo, bem aqui E eu vou trocá-la E aí quando ela fica ali brincando Tem um livrinho e um brinquedinho Aí eu sempre trago uma roupinha assim, ó Pra começar o dia Uma roupinha que ela vai vestir Eu sempre deixo, já trago À noite, né? Na noite anterior E deixo aqui no quarto Pra poder começar mesmo o dia Pra ela entender Que tem que trocar o pijama E tudo mais Então, vamos lá Então essa é a Elisa Antes Tchau, tchau Agora eu tô pronta Eu tinha pego outro body Um amarelinho Mas ela tava com esse body Por baixo do pijaminha E ela usa o pijaminha dois dias Hoje é o segundo dia Ou seja, vou pôr o pijaminha Pra lavar aquele short Com a blusinha rosa que ela tava Só que ela dorme sempre com o bodyzinho Ó, esse aqui é de alcinha Abaixa o bracinho Que ele é pra mamãe mostrar É, eu estou de alcinha Olha só Ai, a minha peça Coisa mais linda Então, como eu vou botar pra lavar mesmo? Resolvi economizar E usar o body, né? Dentro de casa Tá limpinho Ela só usou pra dormir ontem E dormiu essa noite Noite passada E esta noite Então, olha lá Olha só Olha só Então, em vez de colocar o amarelinho Que eu tinha trazido Eu coloquei É, deixei ela mesmo assim Só coloquei calça Hoje tá relativamente quente Tá 21 graus Aqui dentro de casa E se você quiser que eu faça um vídeo Mostrando como eu organizo Essa cestinha Sabe? Assim, deixo aqui O que eu deixo E me ajuda sempre Desde que a Elisa nasceu, viu? Eu uso essa cesta E se você quiser, né? Ver Você que é mamãe aí Tem curiosidade de ver Como eu organizo Essa cestinha, né? Quem sabe Se eu adidico pra você Deixa aqui nos comentários Que daí eu faço um vídeo É rapidinho Só mostrando o que tem dentro E da maneira que eu organizo Das maneiras que eu já tentei organizar E a que eu organizo atualmente E que tem me ajudado muito Tá bom? Então, tá bom Agora a gente desceu, ó São 8h30 A gente ficou lá em cima Arrumei a cama Arrumei o quarto Arrumei umas coisas Que eu tinha que arrumar lá E assim Coloquei hoje também o tapete Pra lavar o tapete aqui da sala Enquanto ele tá lavando É que eu tô usando um tapete Mais apropriado pra estação, sabe? Sem tanto pelo e tal E enquanto ele lava Só tá forrado esses Tô colocando a almofada aqui Caso ela caia Eu sempre deixo uma almofada Almofada Perto de onde a cabeça dela vai bater, sabe? Ó Tá vendo? Porque é bem perigoso Ela ainda tá bem bamba Aí ela chora Ela fica frustrada Aí, então Esse tapete que você tá vendo Embaixo do sofá Tá vendo? É um tapete elétrico Que aquece o nosso tapete Ele é um aquecedor de tapete E tava dobrando roupa Fazendo essas coisas E aqui, olha só Roupa de cama Troquei roupa de cama Tem aqui embaixo das minhas asas Dos meus braços Também Mais roupa de cama Vou botar essa roupa de cama Pra lavar E o tapete também Tô lavando tudo Lavei os tapetes da cozinha Entrada, banheiro E agora vou lavar a roupa de cama Ó lá É assim É só me ver que chora Tava boazinha Tava um anjo Uma belezura Doçura de bebê Aí me vê e chora, né? Causa Porque menina é assim Não pode ver mãe São 10h39 Arrumei Fiz uma arrumação Lavância Lavei um monte de coisa aqui Tô fazendo um franguinho Tô fritando um franguinho E vou fazer o almoço Da bebeliz Que eu acho que hoje A gente vai almoçar mais cedo Pra dormir de tarde mais cedo Deixa eu te mostrar Olha só Tô organizando Tá essa bagunça Porque eu tô organizando, tá? Ó lá Tá chorando Não sei porquê Vou lá com o D Ana, senhora Oi? Chorando assim, né? Ó lá Ajeita Cheio lá com o D Bubi Olha só Agora são 11h A Elisa está com essa colher Porque eu estou aqui Do lado dela, tá? Normalmente eu não deixo Ela pegar a colher Porque eu tenho medo Ela enfiago ela abaixo Quer dizer Até a garganta, né? Eu acho perigoso Então eu vou te mostrar A comidinha dela Temos abobrinha Cenoura Peixe branco E um risotinho De arroz Com Batata doce E cabochá Cabochá em flocos E batata doce em flocos Aí eu misturei com arroz E fiz esse risotinho Então é isso que ela vai comer Aí peguei aqui O babador dela de sempre Ela sempre usa esse Ou um outro Eu coloco sempre Alterno em dois Ou três babadores E... Ai, ai Estou cansada, hein? Ela vai comer agora Mais cedo Porque ela não tirou Sonequinha da manhã Então eu vou dar almoço Vou fazer as coisinhas Mais cedo Para ver se ela Porque senão Ela vai ficar muito enjoada Aí na hora do almoço Ela não come, sabe? Ela fica muito... Ai, eu quero conversar Bastante coisa com você Quero conversar bastante coisa Mas... Estou aqui aguardando um pouco A comida esfriar É... Mas assim Vou conversar depois Porque agora na hora da comida Eu gosto de deixar Tudo em silêncio Eu já falei sobre isso Em alguns vídeos Eu sempre desligo a TV Ah, e falei também No meu Instagram De maternidade Lá no Arroba Mamãe no Japão É... Eu falei sobre a rotina Da alimentação Da hora da refeição O que é que eu faço Com a Elisa Se você gosta desse tipo De coisa Dica Esses assuntos É... Não deixa de seguir E acompanhar a gente lá Tá bom? Ela tá fazendo som É muito bonitinho Se ela fizer Eu te mostro Na hora que ela fizer E eu conseguir filmar, né? É... Enfim Derrubou a colher Então vou lá Vou dar a comidinha pra ela E depois eu volto Pra gente conversar Botar o papinho Acabou de bater o sino Do meio de Elisa Dormiu É... Vou te mostrar aqui Como é que eu deixei ela dormindo Então eu deixo o iPad Assim E ele fica filmando E aí eu abro o aplicativo Aqui no meu celular E consigo ver ela Então... Ou seja Não vou poder filmar Porque eu vou usar o celular Pra ver a Elisa Agora eu vou preparar Um almocinho pra mim Vou almoçar E... Já tô terminando Quer dizer Já terminei Só falta Esse último É a caminha da Nami Da Sora Que tô lavando Porque... Ah, é verão Gosto de lavar Tudo assim Sabe? Toda semana No inverno também lavo Mas assim Verão dá mais alegria, né? Que tem sol pra secar Ao ar livre Então tô lavando Todas as roupas de cama E também as roupinhas de cama Da Nami e da Sora É... Vou... Vou almoçar Como eu te disse E... Eu quero te contar uma coisa Compramos uma boneca Pra Elisa E eu filmei na Toys Inclusive eu vou deixar pra você ver Daqui a pouco E... Sabe o que eu descobri? Que menino não gosta de brinquedo Criança não gosta de brinquedo Você não precisa comprar brinquedo Pro seu filho Porque ele gosta das coisas Que você tem em casa As coisas mais simples É... Eu posso comprar Quanto brinquedo for Apesar que assim Os brinquedos da Elisa É... Normalmente Geralmente Todos os brinquedos que ela tem A maioria deles Ela ganhou Ou então eu comprei Na loja No hard off No... Ah... Brechó, tá? Eu compro muita coisa no brechó Então eu compro muita coisa Barata Assim Mas uma coisa que eu vi É que criança não se interessa Por brinquedo A Elisa Pelo menos a minha filha Pelo menos ela gosta De coisas simples Tipo eu dei uma bolsinha Hoje que eu tinha zíper Garrafa pet Essas coisas Desse estilo Ai, tô destruída Destroçada Mas estou com fome Vou comer Ai, depois eu venho Conversar com você Mas fica aí Com a cena Do dia que a gente Comprou essa boneca Vou dar a boneca Elisa não tá pegando uma boneca Vou dar uma boneca Eu vou dar uma boneca Olha 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 E aí Essa brisinha tá preta Aqui E aí Você gostou da boneca Meu amor? Você gostou? Você quer uma boneca? Fala pai Eu quero uma boneca Vamos ver se ela tem cheiro Não Não tem cheiro Olha só Quem veio pra casa A Elisa ganhou a boneca Ela tá encutida no meu cabelo Agora você vai ter o cabelo da boneca Pra você brincar A filha da Elisa Olha só Ai ai Elisa Elisa Você gostou da boneca Filha? Hein meu amor? Ela que escolheu Essa daí Eu coloquei entre Essa e outra Aí ela quis essa Acredita que uma menina desse tamanho Escolheu a boneca pra ela Né filha? Que linda Essa boneca linda Você viu a boneca né O que aconteceu? Não pude dar a boneca pra ela Porque ela come o cabelo da boneca Aí eu já tava falando pra minha mãe Minha mãe falou assim Cadê a boneca? Cadê a boneca? Falei Mãe não pude dar a boneca A boneca tá lá no quarto guardada Aí minha mãe falou Você tinha que comprar uma boneca sem cabelo Tipo né Falei pra ela Elisa come o cabelo da boneca E eu não achei Tipo todas as bonecas Ou tinha esse cabelo sintético Ou tinha cabelo de pano Não tinha uma boneca sem cabelo Eu queria uma boneca Tipo só com desenho Cabelo sabe Tipo bebê Mas enfim O dia que eu achar Eu compro Ou seja A criança não gosta de brinquedo Então o menino precisa de boneca Vou fazer um almocinho pra mim Um lanche Uma coisinha rápida tá Mas vou usar meu celular Pra ver a bebelice Que tá dormindo lá em cima Dei essa chupeta pra ela hoje Ela tá mordendo a chupeta Ela não chupa a chupeta Ela não sabe Ela fica mordendo Tipo fazendo de mordedor Sabe E eu dei essa daí pra ver É um bico diferente Tá vendo Reto Da Avent Mas sei não Eu só queria assim Talvez pra se distrair Sabe Pra dormir E tudo mais Nossa Mas a chupeta Nem a almadeira Funcionaram aqui em casa Ela dormiu por uma hora Uma hora e dez minutos Mais ou menos Agora a gente vai ficar aqui A gente tá aqui no quarto No futon Tô aqui no quarto No futon Eu almocei Eu ia tirar minha sobrancelha Olha Tô precisando tirar Eu almocei Vou te mostrar O que foi que eu almocei Então era um franguinho Salada de agrião Com rúcula E cenoura E depois eu comi um pedaço de bolo Foi isso que eu comi Um bolo de baunilha Que a amiga do Rena Deu pra ele Deu pra gente No sábado à noite Ela comprou esse bolo E aí ela Deu um pedaço pra gente E aí eu comi um pedaço Agora no almoço Estava com vontade De comer um doce Sei lá Sobremesa Por isso comi Só frango E salada E um pedaço de bolo Ai Vou ficar aqui Eu vou tirar Eu fiz bastante coisa Fiz tudo que eu precisava Sabe Tava fazendo Planejamento Do mês E Agora eu vou Vou ficar aqui Ela tá deitadinha Tá quietinha Eu vou tirar a sobrancelha Trouxe meu espelhinho Minha pinça Ai minha nossa A saga da pinça E a lixa de unha Queria te falar Se você um dia For vir pro Japão Se você mora aí no Brasil E um dia for vir pro Japão Pra morar Traga um estoque De lixa de unha E pinça Porque aqui não tem Essa pinça que eu tenho A Honey me deu E é dos Estados Unidos É a única pinça que eu tenho E a lixa A minha mãe me deu Uma vez Minha mãe mandou um pacotinho de lixa E acho que Essa é a última Então lixa de unha Sabe aquelas Baratíssimas que tem no Brasil Aqui não tem Daquelas lá Não tem Então Eu dei uma lixadinha na minha unha Mas tá comprida E sabe o que eu tava pensando A Elisa tem oito meses E tem mais de Oito meses Que eu não pinto a unha Porque quando você vai ter bebê Eles não Quando você vai se internar No hospital Tal pra ter bebê Eles não deixam você passar esmalte Porque caso aconteça alguma coisa Aqui na unha Começa a mudar de cor Eu tô olhando pra lá Porque a menina tá aqui Tá Começa a mudar de cor Então eles precisam Ver se tá rocheando Sabe Então Então faz muito tempo Que eu não pinto as unhas Pois é Nunca fiquei na minha vida Tanto tempo sem pintar a unha Amo esmalte Quem me conhece há muito tempo Sabe disso Desse detalhe Dessa pessoa que ama esmalte Ama 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 fazer unha Ama cuidar da unha E não Não estou fazendo Nada disso Então é isso Desabafos Da minha parte Belezística Que te fala Tá Ai ai Ah isso aqui eu queria te conversar também Queria começar a fazer assim Os preparativos Pra As coisinhas da festa Da bebelice E eu vou começar Fazer assim Fazendo Sabe Eu lembro que eu te falei Eu te falei o tema da festa As cores são Branco Rosa e dourado E é princesa Princesa Elisa Pois é A festa é Sem tema assim Só de princesa mesmo Porque Como Ela tem oito meses Tipo assim Ela não gosta de personagem nenhum ainda Eu não queria Tipo escolher um personagem Ou um tema Porque Tudo seria baseado No meu gosto né Porque a menina ainda não fala Não entendo essas coisas Então quis fazer uma coisa assim Bem pra ela Então Ai eu queria um vestido rosa De princesa Sabe Bem Bem Babadudo Não Deixa eu te mostrar A coisa mais linda Mais cheia de graça Essa menina Linda Que vem e que passa No doce balanço Caminho do mar Ela tá roçando Exatamente essa cena Que eu tava vendo Olha só Faz assim ó Não vai fazer Faz assim ó E bubi Vamos fazer assim Eu tenho umas cenas Que eu gravo assim Aleatoriamente Ao longo da minha vida Eu vou deixar pra você ver Enquanto eu tiro Minha sombra Será que vai dar Pra eu tirar hein Você podia vir cá Tirar pra mim né Ia me ajudar Então você assiste aí Daqui a pouco A gente volta Conversar daqui Tá bom Então tá bom Oi Olá São nove da manhã A gente tá aqui Na porta da prefeitura Da minha cidade Oi Olá Família reunida Olha só Porque Ah na minha sora Vão tomar vacina É dia de vacina Já tomou Já tomou Olha só Ali que foi Vem aqui E aqui é o pátio Da prefeitura Vem um Um documento Avisando a data Os locais A época da vacina Na sua casa Porque o cachorrinho É registrado Na prefeitura Vem um onde é? Brasile Brasile, dois? sim você está aqui? sim é muito longa sim aqui você vai trabalhar? sim é meu pai é verdade? é o Nauanoke estou aqui tirando o bigode menino eu queria tanto fazer um negócio a laser sabe? aquelas repilação a laser no buço menino, eu tiro eu tiro e aí não dá 3 dias está tudo peludo de novo a peleira menino está aqui hoje é segunda-feira, eu te falei mas enfim, deve ter colocado em algum lugar desse vídeo na introdução do começo, eu espero que assim eu tenha feito enfim hoje é segunda-feira, dia 6 amanhã a Elisa vai fazer 8 meses olha como passa rápido, né? e deixa eu te falar o que você vai fazer hoje? quais são os planos para essa semana? como é que vai ser a sua semana por aí? eu, enquanto a Elisa estava dormindo eu fui lá, né? fazer o planejamento eu tenho uma agendinha agora básica, né menino? porque sabe como que é mãe é... não pode ser aquelas coisas assim planner maior porque carrega dentro da bolsa então tipo, tudo que tem dela, da casa tudo que eu tenho que fazer os meus compromissos eu anoto na sua agendinha bem pequenininha, basiquinha e aí então, agora como hoje é segunda-feira enquanto ela dormiu esse pinguim eu almocei rapidinho porque eu vejo os dentes a menina está ficando em pé e... fui fazer essas coisas ah, deixa eu te contar uma coisa uma coisa assim que melhorou muito a minha vida fiz lista de prioridade filha perigoso ai, bati a cabeça põe esse aqui dessa caixinha aqui pra ela é uma caixinha tipo, essas caixinhas organizadoras que vende no... que é a Coen Shopping e daí eu coloquei um potinho de casa esses potinhos é creme do dermatologista formula pra ela aí acaba, eu lavo eu guardo então tem desse potinho aí tem desse aqui também do dermatologista dela esse aqui é potinho que eu usava pra guardar cotonete e tal e aqui tem mais um potinho e uma caixinha de... de lenço lencinho umedecido daí eu coloquei esses potinhos assim aí eu coloco essa caixinha aqui e ela vai explorando, sabe? pra enterter o menino mas é aquilo que eu te falei, né? que menino não gosta de brinquedo se eu colocasse um brinquedo aqui ela provavelmente ia preferir isso daí então eu tô fazendo isso essas atividades assim e tal então o que me ajudou muito foi fazer lista de prioridades por exemplo Elisa dorme quando Elisa dormia antigamente quando ela era bem mais novinha assim eu ficava meio perdida, sabe? eu não sabia o que que eu começava a fazer era tanta coisa que eu tinha que fazer eu não sabia o que eu faria o que eu ia fazer e aí eu perdia tempo pensando sabe? aquele meme que tem assim ah, enquanto eu... como eu durmo enquanto eu pensava o bebê acordou era bem nesse estilo a minha vida é... então eu coloquei prioridade por exemplo se eu ainda não me alimentei não fiz minha refeição eu vou comer minha prioridade sempre é a minha refeição segundo as minhas necessidades fisiológicas isso mesmo bubi mãe não tem tempo de ir no banheiro, sabe? ou ela vai acompanhando eu vou com a Elisa Maria sim senhor eu vou com ela quem é mãe sabe do que eu tô falando quem não tem é assim, viu? e... ou eu vou com ela ou então, né? eu vou na hora que ela tá dormindo então assim por exemplo lista de prioridade comer segundo ir no banheiro não necessariamente nessa mesma hora depende da situação, né? depois aí eu vejo das seguintes assim coisas da casa hum... hum... eu adoro quando ela geme eu vejo assim coisas que dá pra eu fazer sozinha, né? que eu preciso fazer quando ela não está acordada por exemplo tem coisas que dá pra eu fazer com ela acordada tipo, lavar uma louça hum... aspirar tem certos tipos de coisa que ela fica, sabe? assim então é basicamente isso por exemplo esse planejamento da agenda é uma coisa já que eu teria que tipo ter um silêncio uma calma, sabe? então foi uma coisa que eu decidi fazer como eu já tinha feito coisa da casa por exemplo então, né? tava me sobrando esse tempo eu fui fazer isso porque é uma coisa que eu precisava organizar as contas que eu paguei porque foi fim do mês, né? então hoje é começo então já tava tudo pago só falta guardar os recibos nos locais certos e tal então eu fui fazer esse tipo de coisa e me ajudou muito então se você tem o bebê faça a sua lista de prioridades por exemplo o que é mais importante deixa aquilo na sua cabeça ou se você, né? como eu, mãe assim se você preferir anota num papelzinho porque cabeça de mãe meu Deus eu ando muito esquecida desde que eu fiquei grávida então anota num papelzinho e faz sua lista de prioridades foi uma coisa que me ajudou muito então eu acho que vai ajudar você também tá bom? então eu vou continuar tirando minha sobriceira tirando o busto tirando o bigode e daqui a pouco a gente se fala sabe o que eu tava pensando aqui, Bob? terminei de tirar ó, eu só tirei aqui o meio que tava tipo meio monocelha, sabe? aí eu tirei então eu tava pensando que eu tava passando no lip balm é e a Elisa também passou não é esse meu, claro, né? esse aqui é meu e esse aqui formulado especialmente pra ela do dermatologista dela esse bebê ama o dermatologista parece a mãe dela é é o lip balm dela então ela passa ela eu acabei de passar na boca dela passa na minha e passa na dela toda vez que eu que eu lembro de passar em mim, né? que eu passo em mim olha lá cadê a Elisa? aí eu passo nela é muito engraçado, né? como as nossas sei lá, os nossos gostos influenciam, né? tipo assim eu passo lip balm eu acho que ela vai ser apaixonada por lip balm porque assim eu sempre falei pra minha minha amiga, né? Luana você não sabe o que me dá? porque as vezes ela quer me dar presente natal tipo assim, né? tipo uma lembrancinha fala me dá, ó uma coisinha baratinha que gosta de me dar ou me dá um desodorante ou me dá um lip balm ou me dá uma meia pronto, acabou ou uma pinça ou uma lixa de unha tô muito feliz tô muito animada tô mesmo muito satisfeita então assim uma coisa que eu amo, 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 amo é lip balm tipo assim apaixonada todo lugar todo lugar da minha casa que você for você vai encontrar um lip balm meu tipo assim tem em todo lugar porque toda hora eu passo e engraçado, né? eu tinha comprado um lip balm de bebê e aí como eu levo bastante a Elisa no dermatologista eu pedi pra ele não tem alguma coisa pra passar na boca dessa menina que ela tem a boquinha bem seca ressecada, né? então ele formulou esse lip pra ela ela tá aqui querendo pegar a bolsinha dela essa bolsinha de coisas assim que eu levo é a bolsinha dela, né? só tem esse bichinho que tem uma pinça minha e um espelho aí dentro tem essas coisas assim lip balm protetor solar dela tudo e todas essas coisinhas assim tem protetor solar meu também ó todas essas coisinhas assim que eu uso pra ela e pra bebeliz, né? pra bebeliz tá lá no meu instagram tá? tô fazendo jabá do meu instagram não é porque eu gosto tanto tanto, bubi aí eu queria te convidar, né? pra você prestigiar, né? nos prestigiar com essa presença então nessa bolsinha tem tesourinha extra porque eu levo essa bolsinha no carro eu levo comigo falar nisso eu vou cortar as unhas dessa menina que tá afiada então hoje é um espadei aqui, né? vou cortar a unha dela é... não sei se você assistiu esse vídeo que eu falo que eu mostrei que eu corto a unha da Elisa acordada eu corto a unha dela acordada? não sei, porque faz mais sentido pra mim, né? é... eu ensinei desde que ela era belezinha eu falo pra ela que a gente vai cortar a unha espera, tá vendo? aqui, ó deixa a mãe ver essa aqui deixa a mãe tirar essa ponta aqui deixa a mãe tirar essa ponta aqui então, já tinha cortado a outra mão aí e resolvi te mostrar ah, uma coisa que também um de seis perguntaram um bubi perguntou pra mim como que eu tô fazendo com a diabetes, né? é... se eu uso a bomba sim, eu uso a bomba a bomba tá aqui, ó sempre você vê ela tá aqui ligada no meu corpo ah, Elisa, vou puxar essa agulha detalhe, né? eu tenho que esconder dela e... onde que tá? tá a minha agulha normalmente eu uso aqui, ó deixa eu te mostrar eu uso aqui, ó a lateral tá vendo? tá presa aqui e eu uso aqui e o sensor eu uso na barriga mas hoje eu vou colocar hoje à noite porque ele dura sete dias sete dias, sabe? não fala sete, mostra quatro e hoje eu tô sem porque acabou e aí eu espero uma hora de calma tranquilidade na hora que o Renan chega e olha a Elisa pra mim e eu coloco o sensor tô aqui, firme e forte a bomba me ajuda bastante o sensor me ajuda bastante mas só que não faz milagre mas o meu controle mesmo ele depende totalmente da minha disciplina alimentar por exemplo, eu conto carboidrato tudo mas é porque faz muitos anos que eu sou diabética e então eu sei me cuidar então tá tudo ok tudo normal estamos continuamos aqui firme e forte né? porque tipo assim, eu tenho a filha pra criar então preciso tá saudável uma outra coisa que me perguntaram é falaram ai nossa como você tá magrinha tipo assim eu sempre fui magra eu sempre tive esse peso então eu tô no meu peso normal de toda a minha vida eu nunca tive problema com peso até porque eu faço a dieta né? então eu faço uma dieta de contagem de carboidrato e tal e então assim eu como um pouco eu como tudo o que eu quero eu não se você me chamar pra comer na sua casa não fica assim ai mas o que que será que ela come que você quer? come tudo, bum, come até pedra isso tá indiretido então não se preocupa comigo não eu não sou enjoada pra comer não, eu como qualquer coisa é eu só controlo a quantidade e quando eu tô aqui na minha casa nos meus dias né? eu na minha casa meu café por exemplo ele não tem açúcar esse tipo de coisa sabe? eu não coloco açúcar adicionado mas por exemplo o bolo que eu comi hoje era totalmente bolo normal mas ai eu fiz a contagem do carboidrato e apliquei insulina e ai fica tudo ok tá? é basicamente isso e faz assim, bubi se você tem perguntas vai deixando aqui nos comentários eu leio tudo inclusive comenta aqui embaixo escreva pra mim o que que você vai fazer essa semana é sei lá o que você se identificou ficou com dúvida nesse vídeo deixa um comentário pra mim eu leio todos eu respondo todos sempre a medida do possível né? você sabe que agora a minha vida é mais complicada ainda então você fala assim ah ela viu e não me respondeu porque não quis não, bubi, tava ocupada tá? e tipo assim eu fico muito grata porque você deixa o seu comentário então eu fico muito mal porque eu não posso respondê-los todos como eu gostaria com a mais com maior rapidez e tudo mais então deixa aqui se você tem alguma dúvida que aí eu faço assim vou falando durante o vlog e vou te respondendo tá bom? ô bubi vem aqui em casa quer me ajudar quer fazer companhia vem ajudar vem ajudar cuidar de Elisa vem fazer companhia durante o dia vem tomar um café sem açúcar não, você põe no seu eu não põe no meu eu adoro café sem açúcar viu? não é nenhum trabalho pra mim tomar café sem açúcar então é isso ó, estamos aqui vamos continuar o bubi sabe o que eu pensei? como esse vlog ficou assim eu fiquei falando muito provavelmente tá bom, está cumprido volta amanhã passa amanhã aqui você passa vou te esperar e aí a continuação dele vai estar aqui no canal tá bom? então tá bom um beijo mãe um beijo Andy um beijo meninas e meninas eu te vejo amanhã no próximo vlog amém, 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 amém beijo 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 bye bye